Atene a luz do banheiro na hidromassagem com opção de spa Pra quem tomava banho de caneca e de balde, olha só como nós tá Tá um talento na nave que é banco de couro, deixa brilhando é a meta Alguns comentam, olha só como ele tá, não tinha nem bicicleta Sou maloqueiro, odeio o estilo de boy, já avisei pros amigos Vejo um bom vula com a Charmaine, isso é grife de bandido De cabelo bem cortado, de boné de lado, tem que ser desenrolado Viu um sorriso, o gamo, mas te dou um aviso, pra tomar muito cuidado É quando a Juliette, ela entra em cena, com as dedeiros e os cordão De balada em balada, em todas quebrada, com a mente blindada passando a visão Vou encostar nesse baile de hoje, ponta de exclamação Será que eu arrumo uma gata por lá, ponto de interrogação A vírgula vem entre o chico e o elegante, se tiver solteiro é normal Já tô decidido, quem vai vir comigo, vou cair na noite, ponto final Acendi a luz do banheiro na hidromassagem, com opção de esparra Pra quem tomava banho de caneca e de balde, olha só como nós tá Tá um talento na nave, quer banco de couro, deixa brilhando é a meta Alguns comentam, olha só como ele tá, não tinha nem bicicleta Sou maloqueiro, odeio o estilo de boy, já avisei pros amigos Vem de hombongo, lacoste e harmonio, isso é grife de bandido De cabelo bem cortado, de boné de lado, tem que ser desenrolado Viu um sorriso, o gamo, mas te dou um aviso, pra tomar muito cuidado É quando a Juliette, ela entra em cena, uma dedeira e uns cordão De balada em balada, em todas quebrada, com a mente blindada, passando a visão Vou encostar nesse baile de hoje, ponto de exclamação Será que eu arrumo uma gata por lá, ponto de interrogação A vírgula vem entre o chico e o elegante, se tiver solteiro é normal Já tô decidido, quem vai vir comigo, vou cair na noite, ponto final Já tô decidido, quem vai vir comigo, vou cair na noite, ponto final Aê, siga Se diga É a It is power Vai levantar